Anitta deixou o conselho do Nubank, ela não faz mais parte do corpo administrativo do Nubank, mas o que que tá por trás disso? O que que tá acontecendo? O que que isso muda na vida do investidor ou na vida do cliente que tem dinheiro no Nubank, que investe pelo Nubank, enfim, o que que está acontecendo? Esse foi um dos artigos mais lidos, acho que talvez o mais lido, é do Estadão em toda a história, tá? Em toda a história. Eu sou colunista do Estadão, né? Acho que entre os articulistas foi o da Anitta. Gerou uma mega de uma polêmica, primeiro eu tinha postado que o Warren Buffett tava investindo no Nubank, aí a própria Anitta compartilhou o meu artigo, ela achou que eu ia passar a mão na cabeça dela, mas não foi o que aconteceu, sinto muito a Anitta. Fabrício, o que que aconteceu? Que eu fiz um outro artigo explicando por que que foi um erro colocarem a Anitta como conselheira. Por que que foi um erro? Porque não foi construído um storytelling da Anitta com o mercado financeiro. De repente, uma cantora, né, que toca uma música ali funk, mais popular, que rebola, nada a conta, tô aqui pra falar de valores morais, não, não é isso. Mas de repente, ela vai tá ali no corpo, vai tomar as decisões referentes a um banco, né, que vai abrir o capital. O mercado não entendeu nada, principalmente o investidor ali, pessoa física, ficou absolutamente sem entender o que estava acontecendo. Perfeitamente normal, concorda? Onde foi o erro? Aonde que o Nubank errou, na minha visão? Eles não construíram o storytelling dela com a educação financeira. Fabrício, mas como que eles poderiam... Eita, acabou aqui. Voltou. Fabrício, mas como que eles poderiam ter feito isso? De uma forma bem simples, põe a Anitta pra falar de empreendedorismo nas comunidades, a importância da educação financeira, três meses antes. Vai construindo a imagem dela, hoje em dia se constrói uma imagem muito rápida. Outra coisa, não foi comunicada pros clientes, enfim. Por que que ela estava entrando pro conselho? Eu, que tô no mercado financeiro, entendo. Sério, Anitta? Claro. Primeiro, qual que é a artista brasileira mais globalizada? Anitta, você gosta ou não gosta da Anitta? O que que você acha? Você gosta ou não? Eu gosto de ler os comentários, tá? Eu gosto de ler os comentários, pode deixar aí. Ela é a nossa artista mais internacional. A Anitta, fato, é a nossa artista mais internacional que a gente tem hoje. Ponto. Gostando ou não gostando? Segundo ponto. Você acha que a Anitta entende de marketing digital ou não? Esquece se você gosta ou não da Anitta. Tô perguntando, pode deixar no comentário. Deixa no comentário. Você acha que a Anitta entende de marketing digital ou você acha que não? Segundo ponto. Terceiro ponto. Você acha que a Anitta tem um alcance grande através das redes sociais, da mídia, etc., ou não? Tudo a resposta é sim. Então, foi por isso que o Nubank colocou a Anitta ali no conselho, mas não foi comunicado direito. Fabrício, por que que agora a Anitta está saindo do conselho? A Anitta não tá fazendo mais parte do conselho, mas vai continuar como garota propaganda. Provavelmente porque, num primeiro momento, deve ter pego muito mal colocar uma cantora ali como conselheira, sendo que ela não entende ou entende pouco do lado financeiro de investimentos. De dinheiro ela entende, né? Senão, não estaria aí mais rica que nós aqui. Mas de investimentos, obviamente, se falar que a Anitta entende pra caramba, ela não entende. Outro dia falou uma coisa de economia que eu olhei e falei, meu, precisa dar uma estudadinha, né? Entende muita coisa de carreira, de empresária, de como fazer dinheiro, mas de economia... Tá engatinhando, né? A Anitta tá engatinhando um pouquinho no sentido de economia. E por que que ela saiu, né? Ninguém deu uma satisfação clara, mas eu imagino o seguinte. A Anitta é extremamente focada nas coisas que ela faz. Isso é um fato. Como ela tá focando na carreira internacional dela, foi pra um outro país em que ela não conhecia quase ninguém. Agora já fez uma ampla rede ali de relacionamento, né? Porque ela é esperta, ela é ligeira. Mas aí deve estar sem tempo pra estar ali nas reuniões, vendo o que tá acontecendo com o banco e etc e tal. Também as ações aí despencaram mais de 60% desde a sua abertura. Fora isso, na minha opinião, o Nubank cometeu outros erros. Primeiro, durante 30 dias que você deixa o dinheiro ali parado, você não é remunerado. Vários bancos grandes remuneram, mas o Nubank, que contou um mega de um storytelling bonito, que veio pra ser diferente, não remunera nos primeiros 30 dias quem deixa lá o dinheiro parado. Assim como a poupança também não remunera. Ou seja, o investimento nesse quesito ficou parecido com a poupança. Vocês viram isso? Você viu isso? Que o Nubank mudou? Fabrício, por que o Nubank mudou? Porque agora o Nubank precisa dar lucro. E dar lucro é fácil pro Nubank. Ele estala o dedo e ele dá lucro. Muita gente, quando eu falei aqui das ações, tá perguntando por que a carteira de ações que eu invisto tá dando quase 20% de rentabilidade no ano, enquanto o Ibovespa tá engatinhando ali quase zero. Por quê? Porque eu foco numa carteira de dividendos. E hoje eu vou tá abrindo quatro vagas, tá? Pra quem é inscrito no canal poder investir com o meu time, não paga nada, é uma consultoria totalmente gratuita. O meu time vai olhar toda a sua carteira de investimentos, renda fixa e renda variável. Fabrício, como que faz pra gente ter acesso e ser MR2, investir com o seu time? Primeira coisa, tem que tá inscrito no canal. Segunda coisa, tem que ter pelo menos 50 mil reais já investidos em qualquer coisa, em qualquer lugar, tá? A gente faz essa fatia porque a gente não tem braço pra atender todo mundo, porque é um serviço exclusivo. Então tem quatro vagas, os quatro primeiros, que se cadastrarem, nosso time vai atender, o resto entra numa lista de espera. Aí você pode, aqui embaixo, tem o link, você clica e cai direto, você deixa os seus dados, um especialista do meu time vai te ligar, eu te mandar um WhatsApp ou acessa umbilhão.com.br barra MR2, tá? Então tem essas duas formas aí de você conseguir ter essa consultoria totalmente gratuita, 100% free. Fechado? A última coisa que eu queria perguntar aqui pra vocês. O que você achou quando o Nubank disse que poderia distribuir de lucro para os seus diretores, para o seu corpo diretivo, um bônus para os seus diretores de 800 milhões de reais, praticamente o dobro do que o Itaú, o maior banco da América Latina, distribui para os seus diretores. O que você achou desse bônus que o Nubank poderia distribuir para os seus diretores? 800 milhões. Deixa aqui no comentário que depois eu vou falar o que eu achei. Fui! É uma coisa que me faz não investir mais no Nubank, em hipótese alguma. Depois que a gente viu aquela possibilidade de bônus multimilionários, né, para os sócios, alguns executivos, tudo bem que estava condicionado a uma entrega de resultado ao valor da ação, que eu também acho um perigo isso. Olha, se a gente fizer a ação se valorizar, IRB também fez isso, né, IRB fez isso e deu ruim. Eu acho uma coisa muito complicada quando você fala, olha executivos, se o valor da ação chegar em tantos, todo mundo aqui vai ganhar milhões, é uma coisa perigosa, acho uma coisa muito perigosa. E um bônus multimilionário de 800 milhões que o Itaú não paga, o Bradesco não paga, o Banco do Brasil não paga e o Nubank, que dá prejuízo, iria pagar aí para os seus acionistas barra executivos. E aí ficou uma desconfiança do mercado. Por que que quando o Nubank não tinha capital aberto, ou seja, dependia do dinheiro de alguns investidores, eles não colocaram ali que iriam dar esses bônus milionários? Sabe por quê? Porque os grandes investidores, os fundos de private equity do mundo falaram assim, amigo, você quer usar o meu dinheiro que eu quero te dar para você crescer, para pagar bônus? Você está de brincadeira, né? Então, ou seja, o investidor se sentiu traído, agora que você abriu capital, você quer pegar o dinheiro dos investidores e repartir. Os investidores minoritários, dane-se.